Salve, salve galera, eu sou o André, instrutor de salto duplo na Queda, livre paraquedismo e hoje eu vou jogar, não, você não é não, é você. Aí, meu primeiro salto tá gelado, tá bom, tá geladinho. E o instrutor aqui? Tá vendo, deu azar, pediu desconto lá, vai saltar comigo. Mãe, vai dar tudo certo, tá? Vocês avisaram a mãe que vocês iam se jogar do avião? A mãe tá morrendo de medo, a gente não falou pra ela, a gente avisou, a segunda a gente não avisou, porque ela falou pra gente não ouvir. E aí, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, me deram com a cabeça na porta, pode subir. E aí, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E aí, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E aí, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E aí, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E aí, 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 vem aqui. E aí, vem aqui.